A CIDADE NO BRASIL Calma, Lady. Não leve o horóscopo tão a sério. Bom dia, futuros talentos. Prontos para suas aulas favoritas? Sem celulares nem festas noturnas. Não são permitidos. É isso. Vou dar uma festa extravagante para recuperar minha popularidade. Festa hoje à noite. É festa! O pessoal do acampamento vai me adorar. E aí, Daisy? Vocês estão sabendo da festa da Lady essa noite? Sim, eu não vejo a hora. Oh, Jack, você vai na festa? A festa? Eu não posso. Eu tenho uma coisa mais importante para fazer. Hoje eu queria chamar a Daisy para um sorvetinho. Nós três podíamos ir e aí você arruma uma desculpa para sair e nos deixar a sós. Bom, eu prefiro ir para a festa, mas... E aí, Daisy? Você quer ir tomar um sorvete comigo? Daisy, preciso que você venha cantar na minha festa hoje à noite. Mas... e quem quer ir para essa festa chata? Quando se pode... Chata! A minha festa? Não se preocupe, Lady. Pode contar comigo. Vem! Precisamos convidar todo mundo e vocês dois nem pensem em aparecer. Não! Espera um pouco. O que eu quis dizer foi... Eu queria ir. Uma festa, é? Essa é a minha chance. Eu vou garantir que seja um desastre total. A escuridão prevalecerá! Hora de dormir! E lembrem-se, nada de festas. Elas não são permitidas. Eu vou me sentar aqui e... já. Vamos lá, Shaq. Se você pedir desculpa, talvez nos deixem entrar na festa. O que estão fazendo aqui? Não era uma festa chata? O Shaq quer te falar uma coisa. Shaq? Sim. Essa é uma festa chata, mas a Daisy está aqui... Chata? Acho que você está com inveja da minha festa incrível. Ele só queria se desculpar. Bom, então até que se desculpe, o Shaq não está convidado. Com inveja? Nós vamos fazer a nossa própria festa e vai ser muito melhor do que a sua e... Vamos ver, então. Hum! O que rolou com o Shaq? Não é nada. Prontas para diversão? Sim! Uma câmera? Posso pegar? Claro! Também trouxe meu kit pegadinhas. Daisy, uma foto? Hum. Hum? Parece que os meninos estão fazendo um festão. Por que não vamos até lá? Nem pensar! Nenhuma festa é melhor do que essa aqui. Connie, aumenta o som! Que a festança comece! Atchim! Desculpa! Parecem ótimos, Connie. Eu não sei se eu quero experimentar o de chocolate ou de morango. Esse aqui. Acho que eu vou ter que animar essa festa. Sorriam! X! Vamos dançar! Festejar! Vamos cantar! Não parem a festa! Hã? 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 Dreamy, o que você fez? Não fui eu. Deve ter sido a Crystal com as pegadinhas dela. Eu? Não se preocupem. Não foi nada demais. Estávamos nos divertindo, mas você tinha que estragar tudo. Mas não fui eu. Ah, claro. Parem, meninas. Estão estragando a festa. Está me chamando de mentirosa? Talvez. Então eu vou pra outra festa. Crystal! Não! Adorei! Você vai ver. Elas vão vir logo, logo. Vamos fazer feixes de luz com a lanterna. O que houve? Arruma! Tá bom, tá bom. Calma. Podemos ir pra festa agora? Espera. Tem uma luz vindo. Pode ser a Daisy. Vamos! Ah, você tá aqui. Não fica brava, vai. Tenho certeza que a Crystal só queria animar a festa. Olha. Parece que alguém colocou um cupcake dentro do trompete. Então, não foi a Crystal. Tenho que encontrá-la. Crystal, desculpa. Eu sei que não foi você. Alguém colocou o cupcake dentro do trompete. Alguém? Temos que contar pras outras. Mas o que é isso? Ah, eu estou fraca. Tem alguma coisa acontecendo. Ah, já sei. Eu vou acordar a Miss Colette e ela vai expulsar todo mundo por causa da festa. Ei, você! Quem quer que seja, você pode estragar nossa festa, mas nunca vai estragar a nossa amizade. Não importa o que aconteça. Estaremos sempre juntas. Essa luz. Não. Eu voltarei. Ah, o que foi isso exatamente? E quem era aquela moça? Eu acho que quando nos juntamos, a força da nossa amizade ativou o poder dos nossos colares. Ah? O quê? Eu não estava dormindo. Eu não estava dormindo. O que estão fazendo? Nós te trouxemos uma almofada para você ficar mais confortável. Ah, tá legal. Ufa! Nossa, olha só você. Parece que você está finalmente se divertindo. Tá bom. Você tinha razão. Sua festa é incrível. Ei, olha. Essa festa foi um sucesso. Nível de popularidade 100%. E aí, Shaq? Tá afim de tomar um sorvete comido? Opa! E aí, eu vou fazer o seu amor. É isso que eu saí? E aí, eu vou fazer o seu amor.